E aí galera, mais um vídeo, já começamos no túnel cortando o giro pra alegria dos mano Vamo que vamo agora E aqui estamos nós, 7 de setembro, feriado, um sol espetacular E ali tem uma galera, meu, que que é isso, bonde das ninjas Cadê a gurizada do RMC? Olha aí quanta ninja, velho E aí gurizada, firmeza? Tranquilidade, jogo pra mim Viu o bonde das ninjas ali? Só ninjas Que loucura Vá E aí, beleza? A família dele toda tá ali nessa É, pois é Quando menos se espera Ah 250 mil giro Um milhão de RPM Partiu o bonde todo mundo suave na nave Bora acelerar agora Que cagaço Que cagaço O nego alicateia os freios a 170 A moto levantou a traseira A moto levantou a traseira Mais um pouco era chão O Sandro se depara com um carro ultrapassando na contramão O Sandro se depara com um carro ultrapassando na contramão Na lomba Na lomba Nem tava vendo Mais um infeliz na contramão Tá louco Essa banda só foi susto Que palhaçada Que fedor Que fedor Fedor de esgoto Que porcaria Que nojo Passa um arroio ali Um esgoto Sei lá o que que é Um fedor Cheiro de fezes É a curva que eu passei reto A criança tá traumatizada com a curva agora Tenda lotada Olha o bonde das ninjas chegou agora Teus irmãos chegaram agora Olha a bequinha aqui Eu acho que é É uma mensa Botada Não tem nem onde parar Curto vir pra esse lugar Olhar motos raras Exóticas Na verdade Curto mesmo A China Mas não vi nenhuma Todo mundo Apavorado com a federal Eu, Sandro e o Eric Resolveram sentar o sarrafo na frente XJ e Hornet Não é de Deus A Há 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Humano fazendo turismo de moto pedindo para vir alguém atrás e jogar ele lá no mato. Vamos lá.